Essa pergunta, né? A Fundessa Braz está lá novamente, agora ela está com o Major e ela vai trazer novas informações pra gente. Oi, Sâmia, então a gente vai ouvir agora o que o Major Benevides está falando com relação à situação neste momento dentro do Centro Socioeducativo Edson Mó. Estava cercando a área, esperando alguma definição contra isso, mas os ânimos já estão apaziguados, não aferidos. Um apenas se cortou no momento em que correu tentando subir num dos telhados, mas nada grave, está sendo atendido aí. Mas a agressão contra outros até o presente momento, nada com relação a isso. Qual teria sido a motivação? Não, 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 não. O que teria motivado a rebelião? Ainda não sabemos qual a motivação, porque o primeiro passo agora é deixar tudo dentro da normalidade. A partir daí, aí a polícia e o sistema penitenciário vão procurar saber qual foi o motivo real pra ter se dado esse fato. E agora os menores estão lá dentro? O que é que vocês estão fazendo lá dentro? Agora o pessoal do sistema penitenciário está tirando os menores de cima dos telhados do presídio, negociando, foi colocado uma escada, eles estão descendo. A partir daí vão ser abordados e aí vão ser levados pra os pavilhões. Quantos menores estão lá dentro? São 44, são 44 do bloco ABC. Já está restabelecido a normalidade, não está tendo mais o atrito. E possivelmente daqui a mais ou menos 20 minutos, meia hora, a gente está retornando pra cá pra passar outras informações mais atualizadas pra vocês. Quantos policiais foram necessários até o momento? Olha, eu acredito que por volta de 50 a 70 policiais, fora os agentes penitenciários que aí estão. Aqueles estudantes que estavam envolvidos no caso do estupro, eles estão aqui? Até o presente momento nós não identificamos as pessoas. Pois, o interesse nosso primeiro é evitar um mal maior, é conter a situação, ok? Então, Samia e Rafael, são essas as informações que a gente traz e mais detalhes ao longo da programação no jornalismo da TV Tambaú. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa. Obrigado pelas informações. A gente vai continuar atento e você fica atento também pelo portal t5.com.br. Qualquer momento também tem novidade por lá também, tá bom? Pois é.